Olá pessoal, esse é o Blog Pretexto. A nossa convidada de hoje, ela é autora de peças de teatro, minisséries, novelas, livros, e ela usa a razão para levar a emoção. Maria Adelaide Amaral. Oi, tudo bem? Tudo bem, mulher? Muito obrigado por ter aceito o convite do Pretexto. Prazer é todo meu. Ó, a primeira pergunta, eu não vou seguir uma ordem cronológica. Ótimo, maravilha. Mas eu sei que você estudou num colégio de freiras. Bom, esse foi um dos 50 mil colégios que eu estudei. Eu estudei no colégio de freira, no Ipiranga, um colégio chamado Sagrada Família, onde atualmente funciona a Faculdade São Marcos. Aham. E aí, pesquisando, eu queria que você comentasse sobre duas pessoas que eu acho que foram importantes, e parece que tinham comportamento oposto. Irmã Eunice e Irmã Celeste. A Irmã Celeste era muito legal. Ela era professora de geografia. Era uma pessoa, assim, muito disposta, muito divertida, muito jovial. E a Irmã Eunice era o cão chupando manga. Ela encarnava, assim, ela era muito inteligente, ela foi uma excelente professora de francês. Isso eu tenho que reconhecer. Mas ela encarnava todos os defeitos das freiras, que é aquela hipocrisia, aquela coisa, aquela dissimulação que me incomoda profundamente. Ela raramente era direta, mas ela sempre me fazia... Deixava muito claro que eu estava lá por favor, de favor, que eu não era exatamente uma pessoa, assim, que estava à altura do colégio, entendeu? Isso ela sempre deixou claro. Ela sabia, sabia realmente como pisar nas pessoas. Mas ela me fez muito bem, entendeu? Ela e todas as pessoas que fizeram, que de alguma maneira me humilharam ou me sacanearam, entendeu? Essas pessoas, elas não sabem, mas elas têm uma parte importante no meu currículo. Sim. Porque se não fosse elas, eu não seria quem eu sou. Eu estou aqui também muito em função de dar a volta por cima de cada situação penosa ou dolorosa que eu enfrento na vida. Pesquisando sua vida, eu vi que você quando estudava, você foi fazer entrevista. Você era uma precursora do blog Pretexto. Aí você foi entrevistar o Júlio Gouveia. É, mas quando eu estudava... Quando você estudava, eu era 14 anos. Isso, estudava, é, pois é. E aí você... Eu pesquisei, eu não conhecia ele, eu pesquisei... Ele foi o pioneiro da programação infantil e da televisão. Pois é, pois é. O primeiro sítio Pica-Pau Amarelo foi... Ele é Tatiana, né? Que era a filha dele. Exatamente, isso é na época da televisão ao vivo. Mas aí você conta que você pediu emprego pra ele. Não, pedir emprego é. Na verdade, eu não pedi emprego. Pedir pra... Não, era... Pedir uma chance, né? Pedir uma chance pra fazer um trabalho de atriz, né? Porque naquela época eu queria ser atriz, né? É, o que eu queria te perguntar é assim... Muita gente te pede emprego, né? Depois você começou a se inscrever pra TV? É, muita gente me pede, assim, pra... Muita gente, muitos atores. Aham, imagina. Isso aí eu fico morrendo de pena, né? Claro. Eu encaminho tudo que eu recebo, encaminho pros diretores de elenco, né? Sim, sim, sim. Que tem que passar, tem que fazer essa triagem, né? Eles é que sabem, né? Porque realmente... É se eu fosse criar personagem pra todos? Nossa Senhora, é muita gente pedindo. E é muita gente também que não pede, mas que eu sei que precisa. Entendeu? Assim, os atores mais velhos, gente que tá meio no desvio, gente que tem problemas, que tem quantos vão pagar, entendeu? Eu sempre procuro acomodar, fazer uma acomodação. É difícil. Tem muita gente também que me pede pra ser colaborador, mas eu tenho um corpo de colaborador. Já tá pronta a equipe, né? Já tá... Já tem até gente demais, se você quiser saber. Quando eu te escrevi pra marcar essa entrevista, a Sangue Bom tava no ar, ainda você tava escrevendo. Aí você falou assim, Ricardo, eu não consigo te atender agora. Não tô conseguindo nem ao dentista, né? É uma rotina, assim, hercúlea, né? De escrever novela, né? É, ela insana. É coisa de louco. Não sei como as pessoas não têm... O Benedito já infartou, acho que o Manuel Carlos também. Um montão de gente infarta, não me surpreende. O que me surpreende é que eu não tenho infartado. É, é. É a manchete, né? É a manchete que sobrevive a mais uma novela, né? Nossa senhora, eu vou te falar. Mas, ó, o que eu queria saber, assim, a gente acompanha só o trabalho pronto, verá, bacana, tá? Mas os bastidores de novela, como é que é? O senhor de Abreu já me falou uma vez que escrever é a parte mais fácil. É a parte mais fácil que você tem seu... Ó, você tem muita coisa pra se ocupar. E hoje em dia, mais ainda, porque você tem, por exemplo, você precisa produzir, a tua equipe precisa produzir conteúdo pra internet. Sim. Conteúdo pro site da novela, entendeu? Isso aí é como se fosse uma outra teledramaturgia. É importantíssimo isso. Você tem que se ocupar com o merchandising, você tem que se ocupar com problemas de produção, com a parte comercial, com os... 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 Os marques sociais, entendeu? É todo um aspecto... Não, porque é dia não sei o que, é o dia da... Porque o verdejando entrou e tinha tudo a ver com a novela. Isso aí era uma coisa da Globo, do telejornalismo de São Paulo. E aí não dá. Combinou. Falei, não dá. Tudo bem, entendeu? Assim, mas é muita coisa. É muita coisa realmente pra você administrar. escrever, por incrível que pareça é a parte mais suave e, assim, claro sem citar nomes, né, mas assim, muita gente pede pra, assim, atores da novela dão sugestões ah, que meu personagem não faz isso alguns dão, sim, alguns dão até boas sugestões mas evidentemente eles veem o personagem deles mas eles, eu tenho que ver 70 entendeu, eu tenho que ver o macro eles veem a parte deles às vezes, quando acontece de eles darem boas sugestões eu até uso a gente até faz uso disso não tem o menor problema mas assim, quer dizer, o ator é muito emocentrado aliás, se não fosse, não seria isso, exatamente, né tem uma história da sua vida que eu me emocionei vendo me emocionei contando pra minha esposa e não quero chorar aqui mas é muito bonita você chegou de Portugal pro Brasil numa véspera de Natal antivéspera de Natal o que significa que a gente chegou à tarde do dia 23 então no dia 24 estávamos todos ocupados tirando coisas das caixas e botando no lugar e aí você teve um primeiro assim, um primeiro vislumbre do brasileiro da vizinhança como é que foi essa história? uma vizinhança ótima lá da rua Coronel Bento Pires a maior parte eram italianos ou descendentes italianos a maior parte deles trabalhava na Metalúrgica Metal do Tichilo Matarazzo lá na rua Caetano Pinto então eles perceberam eles tocaram a porta cada um deles trouxe um prato de... eu fico muito emocionada também tem duas coisas de Natal que me emocionam muito primeiro isso e quando eu fiz 10 anos de idade os meus pais ainda em Portugal não tinham dinheiro pra me comprar um presente então eles foram um sebo e compraram um monte de livros infantis usados e foi o melhor presente de Natal que eu recebi na vida eu na verdade sou feliz com muito pouco por incrível que pareça eu me alegro com as coisas são coisas muito simples que me dão prazer que me deixam feliz não precisa muita coisa que bom olha eu quero criar um autor de novela de laboratório você vai me ajudar eu vou falar os nomes e aí você vai extrair cada característica que você acha fundamental naquele autor tá bom? Silvio de Abreu o que eu posso extrair dele? não, tudo que eu sei de televisão eu aprendi com o Silvio de Abreu não tenho a menor dúvida a mecânica da coisa como é que funciona escaleta ele faz novela eu faço novela do jeito que ele me ensinou a fazer aprendi com ele ele é ótimo então ele é um grande mais pra mim é um grande mais Gilberto Braga eu gosto muito do universo do Gilberto Braga gosto muito é um universo com o qual tem muita afinidade tá Agnaldo Silva Agnaldo Silva é a vocação jornalística que ele tem porque ele era jornalista ele nunca abandonou ele escreve muito bem sobre o submundo ele escreve como ninguém e a dobradinha dele com o Gilberto Braga até hoje é imbatível no vale tudo né porque maravilhoso os dois universos cada um domina e saiu uma obra-prima maravilhoso maravilhoso um que você sabe que eu gosto muito é o Cassiano Gabus Mendes o que a gente poderia pegar dele? é irreverência e o bom humor é demais sabe o humor sem dúvida e um que é pupilo seu também na TV pelo menos que é o João Emanuel Carneiro o João é o João é a narrativa é a velocidade da narrativa é a ele é praticamente ele te deixa sem respiração é a narrativa é o roteiro ele é um grande roteirista eu não convive com ele mas eu conheço extraordinário pra encerrar não vai ficar bravo comigo tá você ganhou o apelido do Negrão e do Monjardim um começou como sargenta depois promoveram pra Generala quem me promoveu foi o Jair o Generala e você você se autodefine como mandona é tem muita gente que me chama de pimentinha é ó comigo as vezes que a gente conversou mas eu sou muito autoritária no trabalho eu sou muito sargento entendi eu sou muito muito comandante no trabalho muito Generala mas ao mesmo tempo é manteiga derretida não é? total é eu queria saber o seguinte o que te faz ser casca grossa e o que te faz derreter não, não é incompetência incompetência preguiça me faz perder totalmente a paciência realmente eu não tenho paciência a tolerância é zero entendeu? tem que fazer o trabalho direito tem que fazer eu não quero desculpa não quero nem conversar mimimi entendeu? tem que fazer tem que fazer sabe? eu sou muito exigente muito exigente não é à toa que seu trabalho é reconhecido sempre né? eu sei sempre por causa disso mas sabe? eu sou exigente comigo também e eu sou exigente com os outros tem que fazer o trabalho tem que gostar do trabalho tem que sabe? tem que se jogar tem que se jogar e para derreter o seu coração? derreter meu coração? olha derreter meu coração depende eu acabei de contar duas histórias que me derreteram entendeu? são assim eu acho que é o exercício da compaixão toda vez toda vez que toda vez que eu vejo alguém exercendo a compaixão a solidariedade são coisas que me comovem muito isso realmente sabe? é sempre o outro é sempre assim são coisas que me me tocam muito a atenção de um neto com avô com avó com o velho numa hora difícil de alguém socorrer a alguém não tem nada a ver não é parente não é nada é esse tipo de coisa solidariedade entendeu? alguém que se compadece de um animal abandonado ferido faminto entendeu? alguém que salva um animal ou qualquer outro ser sabe? da ira da raiva do ódio de alguém entendeu? isso realmente me comove a injustiça é uma coisa que me revolta muito que eu tenho vontade de matar isso quando eu vejo injustiça quando eu vejo a crueldade são coisas assim não eu não suporto não suporto de ver ninguém maltratado nenhum ser maltratado nem uma planta maltratada nem uma árvore maltratada entendeu? eu fico assim eu não tenho menor dó de gente que faz isso se eu pudesse eu dava uma surra mas Elayde você falou em solidariedade em compaixão e assim além de isso te comover mexe comigo mexe com você você transborda isso tá? o fato de eu estar aqui é um exemplo da sua solidariedade da sua compaixão e olha continue usando todo o seu conhecimento a sua técnica a sua emoção pra continuar brindando a gente com tudo que você escreve viu? obrigada muito obrigado viu Madelade foi um prazer viu? bom ter pessoas como você bom conhecer pessoas como você viu? essa foi a nossa entrevista com a Madelade Amaral e a gente volta em breve com mais uma entrevista aqui no blog Pretexto até mais com mais uma entrevista